Oi, meus amores, tudo bom? Vamos para a nossa aula de artes. Bom, hoje na nossa aula de artes vamos reler, reaprender, relembrar o último assunto que a gente deu de artes, que foi sobre os museus. Por que a gente vai fazer isso, gente? Porque hoje a nossa atividade é no caderno, então para a gente poder responder a gente tem que saber fazer, tem que saber ler, tem que saber relembrar, tudo isso. Então vamos começar? Museus Ah, página 65 do livro de artes, tá bom? Museus Os museus são estabelecimentos destinados a preservar coleções de vários tipos de objetos que apresentam valor histórico, artístico, cultural ou científico. Essa reunião de objetos é chamada Arcevo, cuidadosamente escolhida por profissionais como historiadores, museólogos e curadores de arte. No Brasil, existem mais de 2.500 instituições museológicas que trazem a público diversos acervos, desde peças históricas e artísticas até plantas classificadas de acordo com a espécie e a região em que são cultivadas. Conheça, segui, alguns museus brasileiros. Museu de arte de São Paulo Assis Chateaubriand. Ele foi fundado em 1947 e está localizado na cidade de São Paulo. Possui um acervo com aproximadamente 8.000 peças de vários períodos da história. Vocês podem ver aí, ó, o museu. Bem bonito, né? Aí embaixo, tem que falar um pouquinho mais de como é que ele é. Vocês também podem dar uma saleria, se quiserem, tá? A página 66 tem que falar sobre o Museu de Arte Moderna da Bahia, que foi inaugurado em 1960. O museu fica na cidade de Salvador, na Bahia, e possui um acervo de arte contemporânea e um parque de esculturas. Em seu acervo, encontram-se obras de artistas brasileiros como Manabu Mabé, Rubem Valentim e Alfredo Volpe. Já no Museu de Imagem do Som do Rio de Janeiro, ele foi inaugurado em 1965. O museu abriga um enorme acervo de imagens, músicas e gravações de depoimento de artistas brasileiros. Nesse museu, também está guardado o acervo da antiga Rádio Nacional. Vocês também podem dar uma olhadinha aí e estar vendo como é o Museu de Arte da Bahia, como é o Museu do Rio de Janeiro. Tem fotos aí para a gente poder ver e conhecer um pouco mais desses museus. Agora vamos para a nossa atividade do caderno. São cinco quesitos para vocês responderem. Eu vou agora ler para vocês. Primeiro, vocês vão falar o que são museus. Vamos dizer o que são museus. Explicar sobre isso. Segundo, como se chama reunião de objetos encontrados no museu. Tem um nomezinho que se chama para aqueles objetos que são encontrados no museu. Aquele grupinho de objetos. Terceiro, no Brasil existe quantas instituições museológicas. Quarto, fale um pouco sobre os museus abaixo. Vocês vão me falar um pouquinho sobre o Museu de Arte de São Paulo, o Assis Chateaubriand. Falar sobre o Museu de Arte Moderna da Bahia. Depois, vai falar sobre o Museu da Imagem e do Sol no Rio de Janeiro. E quinto quesito, vocês vão dizer, escrever, né? Domes de dois museus aqui, ó. De Recife, de Pernambuco. Tem vários museus, vocês só vão escolher dois. E é assim a nossa aula de arte. A gente só fez, ó, relembrar um pouquinho do nosso assunto e botar em prática, né? E agora vocês vão fazer a atividadezinha de vocês sobre os museus, que tá muito facinha. Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Foi curtinha, porque foi um assunto que a gente já viu. Mas a gente só fez dar uma relembrada. Então, um beijo. Tchau, meus amores. E até a nossa próxima aula, tá? Ah, lembra que eu falei no vídeo de português? Só temos, ó, agora... Depois de 15 dias das apostilas, acredito que a gente só volta os alunos normais no dia 27. Os alunos normais, né? Normais não, porque a gente continua online. Mas a gente só volta os vídeo-aulas no dia 27. Que é quando a gente volta com a nossa terceira unidade. Então, um beijo. Tchau. E até a nossa próxima aula.